Hey guys, how are you doing? Aqui é o Teacher Lucas e hoje eu quero ensinar pra vocês a diferença entre much e many. Você provavelmente já sabe que as duas quer dizer muito, né? Mas de vez em quando fica meio difícil de saber quando empregar cada uma, né? Em cada situação. Se esse é o seu problema, fica até o final desse vídeo que depois da vinheta eu vou te mostrar direitinho e eu garanto que vai ficar mais fácil. Então, primeiramente, a gente vai usar many pra coisas contáveis, né? Então, são substantivos normalmente que a gente pode usar tanto no singular quanto no plural, né? Então, algo que eu posso dizer, ah, tem um, tem dois, enfim, coisas que eu posso quantificar usando números. Deu pra entender? Então, por exemplo, poderia dizer There are many books for you to read. Então, por exemplo, tem muitos livros que você pode ler. Que o muitos eu usei como many porque eu tô falando sobre livros. E livros eu posso dizer se tem um livro, se tem dois livros, enfim. Eu posso falar livro e livros. Por isso que eu vou usar many. Outro exemplo seria You can pick as many shoes as you want. You can pick as many shoes as you want. Então, por exemplo, né? Você pode escolher quantos sapatos você quiser. Então, mais uma vez, sapatos também é uma coisa contável. Eu posso falar que tem nenhum sapato, que tem um, que tem dois, que tem mil sapatos. Então, eu vou usar many. Por último, a gente poderia também falar How many times should I ask you that? How many times should I ask you that? Então, quantas vezes que eu preciso te perguntar isso? Nesse caso, eu usei many pra times. Agora, atenção, porque time quer dizer tempo ou vezes, né? Então, se eu vou usar time como tempo, realmente seria uma coisa não contável. Porque eu não posso dizer um tempo, dois tempos. Enfim, eu posso quantificar tempo usando horas. Mas o tempo em si não é contável. Eu não falo um tempo, dois tempos, três tempos. Agora, eu usei times não como tempo, como vezes. E vezes, sim, é contável. Então, existe uma vez, duas vezes. E é por isso que a gente fala How many times? Então, sempre que você quer falar quantas vezes, você usa How many times. Ficou claro? Se a gente usa, então, o many pra coisas contáveis, o much a gente vai usar pra coisas que a gente não pode contar diretamente, assim, né? Que tem um, dois, enfim. Pra dar um exemplo, né? Pra ficar mais fácil, a gente poderia falar I could tell you much more. I could tell you much more. Então, eu posso te falar, posso te contar muito mais. Como mais não é uma coisa que existe um mais, dois mais, nada a ver. Não é algo que a gente pode contar. Então, eu vou usar much, much more, muito mais. Outro exemplo, por exemplo, There is much of your mother in you. Então, né? Tem muito da sua mãe em você, tem muito da personalidade da sua mãe em você, né? Algo que a gente poderia falar. There is much of your mother in you. Então, é algo da sua mãe, não é uma coisa contável. Eu não vou poder contar quanto da sua mãe que tem em você. Então, a gente vai usar much. There is much of your mother in you. Mais dois exemplos, então, que são bastante utilizados com o much. Um deles, much time. Então, por exemplo, Be fast. We don't have much time left. Go fast. We don't have much time left. Então, seja rápido. Vá rápido. A gente não tem tempo de sobra. A gente não tem muito tempo sobrando. Então, nesse caso, para time, a gente sempre vai usar much. Por quê? Porque tempo, como eu já falei anteriormente, Não dá para dizer um tempo, dois tempos. Eu poderia quantificar o tempo em horas. Horas, sim, são contáveis. Eu posso dizer uma hora, duas horas. Por isso que eu iria falar how many hours. Mas se eu for falar quanto tempo, Eu tenho que dizer how much time. Porque tempo não é contável como as horas são, por exemplo. Então, por isso que fica Go fast. We don't have much time left. Beleza? Por último, então, Mais um que é bastante utilizado, né? Como much. É money. Money quer dizer dinheiro. Dinheiro em si, né? Ele essencialmente não é contável. Então, por exemplo, Eu não vou falar um dinheiro, dois dinheiros, né? Eu até poderia transformar isso numa coisa contável Se eu falasse quantos reais, quantos dólares. Daí, sim, eu posso falar 10 dólares, 100 dólares, entendeu? Mas dinheiro não é contável. E é por isso que a gente usa money sempre com o much. Então, por exemplo, How much money do you have? Então, vamos sempre usar o much com o money. E daí aqui também tem uma que pode também dar alguma confusão. Que é quando as pessoas perguntam, por exemplo, How much did you pay for this? How much did you pay for your tablet? Quanto você pagou pelo seu tablet? Por que que gera alguma confusão? Porque a resposta normalmente vai vir. Ah, eu paguei, sei lá, 200 dólares, mil reais. Então, ela vai dar uma resposta contável. Mas como é que foi a pergunta? Foi How much did you pay? Por que que a gente usou o much? Porque tá implícito que a gente tá falando How much money did you pay? Então, a gente não tá usando uma coisa contável. A gente tá usando dinheiro que não é contável. Por isso que vai o much. How much money did you pay? Agora, eu queria falar alguns que podem gerar certa confusão, né? Então, por exemplo, people. People, por mais que talvez não pareça muito que é contável, ele é o plural de person. E como a gente falou lá no many, né? A gente usa o many pra substantivos que tem plural ou em outras palavras que são contáveis. Então, people vai sempre usar many, né? Então, a gente sempre vai falar how many people, não how much people. Outros que a gente vai sempre usar o much seria informação, né? Que é information. Bagagem, que a gente pode usar baggage ou luggage. E equipamento, que é equipment. Então, esses a gente sempre também vai usar much porque eles não são coisas contáveis. Mesmo se a gente quer falar mais de uma coisa, várias informações, por exemplo, a gente vai usar how much information, tá bom? A gente não vai usar many. How much equipment. How much baggage. Então, se você curtiu esse vídeo, se aprendeu alguma coisa, clica no joinha aí. E não esquece também de seguir o canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Vejo você na próxima. See you in the next one.